Pois bem turma, hoje vou fazer uma coisa bem diferente Gente, eu começo pensando em uma coisa e termino em outra, vocês sabem né? Então vocês vão aprender o que eu vou fazer com esse bloco Quer saber o que é? Então antes de mais nada, gente, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar lá E sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E eu tô dando de brinde pra quem comprar os meus produtos dessa linda folhinha Olha, gostaram da minha folhinha? Ficou linda, né? Não me deram nenhuma esse ano, então resolvi fazer as folhinhas pra dar pros meus clientes, tá certo? Gente, me acompanha nas redes sociais, me acompanha no Instagram, no Facebook, no grupo Aqui no WhatsApp também, ó, tem todas as informações aqui embaixo É só vocês rolarem aqui pra vocês saberem como entrar em contato comigo Pra meus moldes, pra minha calculadora, pra tudo, tá bom? Vou mandar um beijinho rapidinho pra Maria Célia, de Timóteo, de Irmãs Gerais Um beijo, Maria Célia A Maria Silva, de Campo Grande, do Sul Não sei onde fica, porque ela não falou E a da Miris, de Piracicaba, São Paulo Um beijo lindo no coração de vocês Obrigada por me seguir, tá? Tô chegando a 100 mil Vamos parar de ler, ler, vamos ao passo a passo Então, vem Bom dia, pra quem é dia, boa tarde pra quem anda Tarde muito boa, noite pra quem anda Noite A beijinha que volta vai lá se apresentando pra mais um Passo a passo Decidi fazer, ó, uma toalha de mesa, tá? Com retalho Só não sei se eu vou fazer com faixas Ou se eu vou fazer um crazy Mas aguarde aí que já vai aparecer o que vai ser Bem, turma Fiz esse retângulo aqui, ó Tá? Ele tem 30 por 22 Por quê? Porque eu peguei essa tábua que eu tenho aqui, ó Tá vendo? Ela tem 30 por 22 E usei como medida Gente, vocês sabem que eu invento tudo na minha cabeça, né? Agora, como eu cheguei aqui Esse aqui é o patchwork crazy, olha Com aqueles tecidos que eu mostrei pra vocês no início Eu fui juntando eles, tá? Completamente louco Passei Fiz maior, claro Né? Aqui os pedaços que eu fui tirando, ó Tá? E agora cortei Vou fazer vários retângulos com esse tamanho E depois vou emendar Gente, isso tá na minha cabeça Se vai dar certo, eu não sei Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o meu sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto Quer comprar meus moldes? Quer acessar? Quer falar comigo alguma coisa? Acessa aqui embaixo Tem meu telefone Quer comprar alguma coisa? Acessa aqui embaixo Mando pra todo o Brasil, tá? Por transportadora Tá certo? Então Não se esqueça de se inscrever no meu Instagram E no meu Facebook Pra vocês terem os meus moldes de graça Quando eu faço eles, tá bom? Depois Se não for assim Só comprando caderno, tá? Então vamos lá Fiz esse bloco agora, né? Então Agora eu vou mostrar a vocês Como eu cheguei a esse bloco aqui Passo a passo Tá certo? Vamos lá Bem, gente Vamos lá, ó Vou pegar aqui um pedaço aqui, ó Ele não precisa ser reto Não precisa ser nada Tá? Ó Peguei um pedaço aqui Qualquer pra ser o centro Vou aqui, ó Venho aqui Pego um outro pedaço aqui Pra emendar aqui Sempre no sentido horário, gente Ó Pegar aqui um pedacinho aqui, ó E vou colocar aqui, ó Sempre em diagonal assim, ó Ó Vou botar aqui, ó Diagonal com diagonal aqui Ó E a gente passa um pezinho de máquina Um pouco menos Se você quiser Pronto Ó Abriu Tá? Corta aqui Colocamos esse Agora vamos colocar o outro aqui Ó O outro aqui Direito com direito, tá, gente? Ó Direito com direito A gente coloca sempre no sentido horário Vamos lá, ó Ó Corta o excesso Vira Vinca Gente, o tecido tem que tá passadinho, tá? Pra ele não ficar Dando Bolinhas Dando bolinhas, tá? Ó Começamos aqui, não foi? Aqui Aqui Agora vamos vir pra cá Ó Ó Vou passar aqui, ó Direito com direito Pronto Corta Corta o excesso Ó Vira Abre Tá? Tem que vincar aqui, ó Vinca Ó Começamos aqui Fizemos aqui Fizemos aqui Fizemos aqui Agora nós vamos virar e fazer aqui, ó Tá? Vamos ver aqui esse pedacinho se dá Ó Vamos colocar esse pedacinho aqui Tá vendo, gente? Isso aqui é coisa de maluco Por isso que se chama Patchwork Crazy Ó Vamos lá Ó Vamos lá Costurou Corta Ó Tá vendo? Agora a gente vai cortar aqui Abre Ó Ó Vamos lá, ó Começamos aqui Um, dois, três, ó Quatro Agora a gente tem que vir pra cá Tá vendo, gente? Ó Agora a gente vai fazer aqui Gente Tem sempre que passar pela costura, tá? Ó Essa costura não pode ficar do lado de fora Aqui Esse aqui já tá todo emendado Tá vendo? Eu posso chegar aqui, ó E colocar ele aqui Não tem problema nenhum, ó Tá? Se der Eu posso colocar ele aqui assim, ó Fica legal também Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer isso aqui, ó Daqui até aqui Você pode fazer assim Depois puxar o outro pra cá Ó Você faz aqui Aí depois você vem E puxa o outro pra cá, ó Tá vendo? Esses tamanhos Eles vão diminuindo, gente Ele começa com um tamanho grande Mas conforme você vai passando por cima Ele vai diminuindo Até parece que você pegou um pedacinho pequenininho E colocou aqui Mas não é É que conforme a gente vai fazendo Ele vai diminuindo Tá vendo? Vou fazer aqui até aqui só, ó Ó Daqui até aqui Ó Mostrar pra vocês Que você pode fazer Do jeito que você achar melhor Ó Pronto Vim até aqui Corto Ó Viro Aí aqui, gente Eu escolho aonde que eu vou cortar aqui, ó Tá vendo? Coloquei isso aqui Agora eu venho aqui e coloco o outro Posso diminuir isso aqui Se eu achar que tá largo, ó Corto de novo Tá vendo, gente? É coisa assim Não tem Não tem uma regra Ó Vou botar esse aqui, ó Que é bem comprido E curtinho Vou botar um aqui, ó Tá vendo? Traspassando Posso botar aqui assim Posso botar assim Tá? Ó Mas eu tenho que ir de uma ponta A outra ponta Tá vendo? Esse aqui, ó Ele vai ficar com um pedaço pequenininho Olha Olha só Tá vendo? Coloquei um pedaço enorme Não necessariamente significa Que ele vai ficar com esse pedaço grande aqui, ó Ó Aí chego aqui e corto Ó Tá vendo? Aqui também Ó Viu? E assim eu vou Agora eu boto um daqui pra cá Cores diferentes, gente Cores diferentes Vai fazendo com cores diferentes Pra ficar bacana o seu trabalho Vou botar daqui pra cá, ó Daqui pra cá Ó Tá vendo? Esse aqui Como é que tá grande? Ó Pode ser até que eu perca esse aqui, ó Não vou perder esse não Vou começar aqui, ó Pra ficar um pedacinho pequenininho, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Eu posso fazer assim Eu posso fazer assim, ó Tá vendo? Vou botar aqui, ó Tá? Eu posso fazer daqui, ó Pra cá, ó E ficar só essa beirinha aqui, ó Tá vendo? Parece até que a gente colocou esse pedacinho aqui Mas não foi Tá vendo? Ó Aqui, ó Vou botar aqui Isso Deixar aquele azul ali bem pequenininho, ó Tem que passar desse aqui, ó Desse ponto ali, ó Vamos lá, ó Sempre com tecido bem esticado, gente Pra não dar ruga Pronto Passei aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, né? Que ele ficou um pedacinho pequenininho E ele não era tão pequenininho, ó Aí Ó Aí a gente chega aqui E corta todo esse excesso De tecido Ó Até a gente chegar O tamanho que a gente quer, gente Vamos lá Aqui, ó Ou eu venho daqui Pra cá Ó E abro aqui Ou eu venho daqui, ó Pra cá Eu não posso parar aqui, gente Eu tenho que vir até aqui embaixo, ó É de uma ponta A outra ponta Tá? Tá? Ó Ó Foi Corto aqui E daqui eu vou botar um pra cá Sempre de uma beirada pra outra beirada Tá vendo? Tô botando uns pedacinhos pequenininhos Pra ver como é que vocês podem aproveitar realmente o tecido, ó Podem fazer emendas grandes ou emendas pequenas, ó Tá vendo? Aí daqui você puxa um daqui pra cá Puxa um daqui Tem que passar aqui, ó Aqui e aqui, ó Pra não aparecer na hora que você vai fechar a costura, ó Tá vendo esse como é que ficou grandão? Agora vai ficar pequenininho, ó Ó Puxar mais aqui Um Aí, ó Ó Aqui, ó Ó Pequeno, pequeno, pequeno Aí, tá vendo? E assim, gente Você vai crescendo, crescendo, crescendo Tá vendo, gente? Agora é só crescer, tá? Então eu vou terminar esse quadrado aqui E já mostro como é que a gente vai cortar Pronto, turma, aqui, ó Tá? Você pode fazer isso aqui De papelão, tá? Um papel mais grosso Que você bota Marca com a caneta Depois você vem com a tesoura e corta Tá? Quem não tiver essa placa Não tiver nada assim Pode fazer assim Ó Agora eu vou chegar aqui, ó E vou centralizar aqui E vou cortar Ó Como a minha placa não é giratória, gente Então eu giro a placa toda Tá vendo? Errei Ó E assim, gente Eu vou fazendo É... Esses retângulos Até eu sentir Tá vendo, ó Até eu sentir Que Já está o suficiente Pra eu juntar tudo Aí eu venho e vou juntar, ó Direito com direito E vou juntar todos eles E fazer assim uma toalha Tá? Então eu vou fazer mais blocos desse aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês Bem, turma Fiz vários blocos, olha Nesse tamanho que eu dei pra vocês Só que em vez de fazer uma toalha Decidi fazer um caminho de mesa Por quê? Porque precisa de muita variedade De tecido de cozinha Porque eu só estou fazendo, né No tema de cozinha Então eu preciso de muita variedade Então eu cheguei a um impasse Que eu não vou ter o suficiente Pra fazer uma toalha Né? Que precisa de muito Né? Então Vou fazer no caminho de mesa Dentro desses oito blocos Que eu fiz aqui Eu posso fazer Com cinco Posso fazer com seis blocos Depende do tamanho Tá, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou emendar Tá? Porque já fiz o bloco Tá todo feito Bonitinho Cortado direitinho Agora eu vou pegar, ó Direito Com direito E vou Passar um pezinho de máquina Tá? E vou unir Esses blocos Pra ver qual o tamanho Que eu vou querer Porque você sabe Aqui tá um tamanho Conforme você vai botando a costura Ele vai diminuindo Né? Então vamos Colocar aqui E aí vou te dizer Com quantos blocos Eu vou fazer Esse caminho de mesa Bem, então Já emendei Ó Tá? Eu emendei de dois em dois E depois eu fui juntando Tá? Por quê? Gente, não fica mexendo muito Não Porque senão você entorta o tecido Tá? Então você tente não puxar o tecido Isso é um macete Pra ele não ficar todo repuxado E na hora que você costurar A costura não vai bater Tá? Então eu costurei De dois em dois Tá? Ó Direito com direito Passei um pezinho de máquina Costurei mais dois Aqui ele está com Um, dois, três, quatro, cinco Seis Quem quiser fazer maior É só acrescentar Esses seis aqui Ele tá com um metro e vinte e quatro Vai perder alguma coisa Vai chegar mais ou menos A um metro e vinte Tá? Eu não vou fazer com faixas Porque se eu for fazer com faixas Eu vou movimentar muito isso aqui Então eu vou fazer com tecido inteiro Vou fazer com uma borda Mas vou colocar o tecido Debaixo inteiro Vou usar o tricoline preto Por quê? Pra que não apareça, gente Essa parte aqui de baixo Tá? Então eu vou usar o tricoline preto Não fiz zigue-zague aqui Quem quiser fazer Pode fazer aqui, ó Um zigue-zague Pra garantir essas costuras E não desfiar Tá bom? Eu vou cortar Um metro e vinte e quatro De comprimento Tá? Por cinquenta de largura Então vou cortar aqui Meu tricoline É tricoline preto Cem por cento Algodão Tá? Então eu vou cortar ele Nesse tamanho Que eu falei pra você Um e vinte e quatro Vou cortar com um e vinte e seis Pra dar uma margem Tá? E por cinquenta centímetros Tá bom? Aqui eu tenho que cortar Certinho mesmo Cinquenta centímetros Aqui eu posso cortar Um pouquinho maior Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tá? Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto Quer alguma coisa minha? É só acessar aqui Rola a barra E até meu telefone Pra vocês entrarem Em contato comigo Tá? Vamos lá Vamos continuar Então vou cortar Esse aqui E já mostro pra vocês Como é que nós vamos fechar É a coisa mais fácil Do mundo É fechar isso aqui Gente Pronto gente Ó Cortei Só que cortei maior Tá vendo? Não tem problema Agora nós vamos fazer O seguinte Ó Direito Com direito Aqui ó Direito Com direito Vou deixar sobrar Aqui um pedacinho Aqui em cima Pra gente depois acertar Melhor Já tá acertado Né? Vou botar aqui retinho Aqui ó Ó E vou passar Aqui ó Um pé De máquina Até o final Tá? Depois eu aparo Esse pedaço aqui Ó Tá? Primeira costura Direito Com direito E faz a costura Bem então Costurei aqui O que que eu vou fazer Gente? Nada Só vou pegar esse aqui Ó E puxar pra lá E vou fazer a mesma coisa Aqui ó Costurar Aqui ó Um pezinho De máquina Aqui ó Tá? Ó Até lá embaixo Tá? Então como é que foi? Ó Tô aqui Não tô? Aqui ó Direito com direito Aqui ó Ó Direito com direito A mesma coisa aqui ó Direito com direito E passo a costura também Bem turma Costurei Ó Se quiser passar aqui ó Um ponto aqui Tudo bem Mas não tem necessidade De passar zigue-zague Aqui não Tá bom? Então vamos agora Desvirar isso aqui ó Ó Desviramos aqui gente Que que nós vamos fazer O mesmo tamanho Que a gente botar De borda Pra um lado A gente tem que botar De borda pro outro Tá? Aqui ó Nós vamos ter que medir O meio Certinho Pra poder botar O mesmo tamanho Que a gente botar pra lá A gente botar pra cá Vamos pro ferro Vamos bater Como é que eu faço isso? Gente Gente eu marco o meio Aqui ó Eu marco o meio Aqui Tá? Viro Marco o meio Do lado de cá Tá? E coloco Essa junto Com essa aqui E a mesma coisa Eu faço aqui embaixo Então Vai ficar a lateral Do mesmo jeito Tá? Então é só você Marcar o meio Aqui certinho Aqui Tá? Ó Vamos lá Então vamos Passar aqui ó Gente E essa parte aqui Pode ser qualquer cor Aqui ó Vermelha Branca Amarela Coral Laranja Marrom Azul Qualquer cor Tá? Eu que sou adepta Ao preto mesmo Então vou passar isso aqui E já digo pra vocês Como é que a gente termina Gente Esqueci de falar pra vocês Ó Temos que cortar Aqui a parte de baixo Tá? Então você só acerta Tanto a parte de baixo Tanto a parte de cima Por essa parte aqui ó Tá? Ó Tá bom? A parte de baixo É a parte de cima Meio com meio Agora Ferro E vamos Vincar isso aqui Pronto Turma Passei Tá? Agora gente Vocês podem deixar Desse jeito Tá? Reto É só vocês Desvirarem Tá? Aí vocês vão costurar Passar o pezinho de máquina Você vai fechar um lado todinho Tá? Aí no outro lado Você vai costurar Até a metade só Você vai costurar daqui Aqui e daqui Aqui Porque você vai precisar Desvirar isso Tá? Então Bota do lado do avesso Costura um lado todo No outro lado No outro lado Você vem até aqui Tá? Aí retrocesso Aí vem aqui ó Você vem até aqui Para Retrocesso Deixa um espaço Deixa uma abertura Retrocesso E fecha Aí você vai desvirar Por esse buraco Quem quiser fazer O bico Assim ó Ó Tá? Ficar assim É simples Você vai dobrar aqui ó E passar uma Costura aqui em cima Tá? Porque aí quando você Desvirar Ele vai ficar Ó Deixa eu simular aqui Para vocês ó Se eu passar uma costura Aqui ó Direito com direito Ó Passei uma costura aqui ó Quando eu desvirar Olha aqui Esse bico colorido Vai ficar Aqui no preto Ó Tá? Se eu botar direito Com direito Se eu colocar Avesso Com avesso Ó Ó Avesso Com avesso Aqui ó Assim Ó Deixar aqui Aí quando eu desvirar Ó O preto Vai ficar com o bico No colorido Tá vendo? Tá vendo? Aí vocês decidem Se você quer Porque ele é um dupla face Não deixa de ser Se você quer O colorido Do lado de cá Ou se você quer O preto Do lado de cá Tá bom? É só fazer Esse fechamento aqui Fez esse fechamento Aqui ó Você vai acertar Aqui E passar uma costura Aqui Pra ficar firme Tá bom? Eu vou fazer assim ó Com o bico Preto Do lado de cá Tá? Então ó Parte de trás Com parte de trás E vou passar uma costura Tanto de um lado Quanto do outro Pronto Turma ó Costurei né Virei Já bati o ferro Vou botar Vou passar aqui agora Uma costura Pra fixar isso aqui Tá? Passa uma costura aqui Reta Ou se você quiser Fazer uma costura bordada Também pode E aqui Se você quiser Você pode botar um botão Você pode botar um Uma cereja Um Um desenho De alguma coisa Aqui se você quiser Tá bom? Então eu vou terminar Isso aqui E já mostro pra vocês E aí turma Gostaram do passo a passo? Viu? Como é que eu comecei Com uma ideia E terminei com outra? Você é maluca minha Não é? Ai gente Mas é assim Vem pra vida Pra fazer o que? Então O bloquinho Que eu mostrei Lá na início Tá vendo? O bloquinho Vou fazer Mas sobraram Dois blocos Vou fazer Mais dois blocos E vou fazer Sabe o que? Um joguinho americano Pra combinar Com a nossa Nosso caminho de mesa E se você pode fazer Dois Ou pode fazer Quatro Aí vai dar Sua caixola Eu acho que tecido Eu ainda tenho Pra fazer mais dois Tá certo? Gente Não deixe Compartilhar Se inscrever Dá like Tocar ó O meu sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo Tudo que eu posso Quer meus cadernos de molde? Quer meus moldes? Então Dá uma roladinha Aqui na barra Que vocês vão ver Como entrar em contato comigo E quem me acompanha E quem me acompanha Tem molde grátis No meu grupo No Facebook Ou no meu grupo No WhatsApp Sempre que eu faço Um molde novo E Agora Dia 27 Eu vou Não vou cobrar Eu vou Pra quem me acompanha Nos meus grupos Eu vou colocar Alguns moldes Quer dizer Não vai dar pra colocar No Facebook Porque o Facebook Não aceita em PDF Tá? Então quem tiver No meu grupo Do WhatsApp Vai ganhar Moldes De graça Agora No dia 27 Que é a Black 5 Isso mesmo Em vez de eu vender Mais barato Eu vou Dar Com certeza Eu vou dar 5 moldes 3 moldes 2 moldes Não sei Deixa aqui embaixo Quantos moldes você quer De 1 a 5 Eu sei que você vai escolher 5 Mas mesmo assim Coloca aqui embaixo Tá bom? Então quem quiser Entra no meu grupo No WhatsApp Tá bom? Tá aqui embaixo O link E você vai receber O meu molde De graça Em PDF Tamanho original Você só tem que Mandar imprimir Tá certo? Prontinho pra você Então vamos ao que interessa Tá bom nessa? Quer saber como é que ficou? Então gente Olha o meu caminho de mesa Como é que ficou Ó Gostaram? Gostaram o meu caminho de mesa? O que vocês acharam? Ó Tá vendo? Você poderia ter colocado No lado de cá Né? O bico colorido Né? Ficaria o bico colorido Do lado de cá Ficaria bonito também Que era aí Pra vocês Tá certo? Aí Não coloquei nada aqui Vocês podem colocar aqui Como eu falei Um botão Um adesivo Qualquer coisa Aqui pra enfeitar Tá bom? Mas se não quiser Colocar também Não precisa Aí vai Tudo na ideia Da caixona De vocês Tá certo? Tá certo? Então já sabe Me acompanha E se inscreve Principalmente também No meu Instagram Lá eu posto tudo Vocês vão saber Tudo que eu tenho Vão saber É a minha parceria Com o Impólio das Arts Aqui no centro de Niterói Com a Ivo Nete Tá bom? É isso aí Vamos divulgar O trabalho de artesanato Tô aguardando vocês Pra me dizerem Quantos moldes Vocês querem Coloca aqui embaixo Tá certo? Vou ficando por aqui Um beijo No coração De todos vocês Já foi? Mas eu volto